Ter cansaço excessivo, ter falta de memória, estar com baixa energia, sem vontade de trabalhar, estar irritado, que isso é normal do dia a dia. Mas muitas pessoas não sabem que isso se chama lesão mitocondrial, isso se chama mitocondriopatia. Meu nome é Alexandra Garrido, eu sou médica há 18 anos, trabalho com nefrologia há 12 anos e vim aqui ensinar vocês a ter saúde plena. E aí, doutora, o que vai levar a essa lesão mitocondrial? A exposição a toxinas, como cigarro, álcool, medicamentos como paracetamol, alterações genéticas, inflamação crônica, desequilíbrio no metabolismo dos carboidratos, gorduras, proteínas. Então, são inúmeras exposições, alterações do nosso dia a dia. Algumas a gente tem como reduzir e outras, como eu já falei a vocês, que é adormecer o gênio da doença e acordar o gênio da saúde. E isso a gente faz com mudança no estilo de vida. Se vocês querem mais dicas de saúde como esta, sigam com o meu perfil.